Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso meu Senhor Me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração Que Tu és, és minha salvação Grazioso, bondoso, misericordioso Tu és maravilhoso Me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração Eu sei que tu és Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas sozinha